Música Estamos de volta! E trocamos de condutor, né Jô? Exatamente, agora é o Pedrão. Você tá bem, Pedrão? Tô. Quanto tempo de carta de motorista? Nenhum. Temos uma ideia brilhante. Giovana, explica a nossa ideia. Pois é, Papai Noel tá atolado de serviço, né? Todo ano, coitado. Não vai conseguir produzir todos os presentes. Então, a gente resolveu arrecadar presentes aqui nas casas. Exatamente. A gente vai pegar presente pra dar pro Papai Noel. E depois ele vai distribuir pra galera. Vamos lá. Agora, vamos ver se o pessoal aqui de Pinda vai colaborar. A gente tá ajudando o Papai Noel esse ano. Então, a gente tá arrecadando... Me diz mesmo, tira foto comigo! Presta atenção, mulher! A gente tá arrecadando presente. Então, a gente queria saber se você não tem nada pra colaborar. Um presente? Vamos ver o que pode ter aí. Ah, mas que... Tem estojo. Tem uma caneta, uma caneta legal. Uma caneta é bacana. Essa. Joia. Uma caneta vermelha. Pra combinar com a roupa do Papai Noel. Quem perdeu o sexto Natal? Era dela lá, a Paula. Não, então não, tadinha. Não, não, bota aí outra. Tchau, Paula. Feliz Natal. Feliz Natal, hein? Temos a sexta da Paula. Posso dar meu boné? Boné, rapaz. Ô, boné da hora, Giovanna. Aqui, Papai Noel, nada. Ficou comigo, rapaz. Muito obrigado. Pode mesmo? Pode, lógico. Os meus amigos, Heitor, um Feliz Natal. Muito legal. De cor de milho verde aqui, gatinho. É um creme. Coisa de novo. O que que é isso aí? Um creme de milho verde. Um creme de milho verde. Um creme de milho verde, muito gostoso. Olha, essa é a sua doação pro Papai Noel? Aqui é. Obrigada. O Enzo também, obrigada. Aê, olha a pulseirinha. A pulseirinha. A pipoca, rapaz, daqui. Opa. É tudo, tudo. Pode levar a pipoca. A pipoca é pra mim, né? A pipoca não é pro Papai Noel, é pra mim. É pra mamãe Noel. É. Olha, ganhamos a pulseira. Ganhamos um perfume aqui, que no caso é a mostra grátis, mas tá valendo, né? Olha lá, olha lá, peraí, vim, joga, joga. Opa. Uma doação que veio do céu. Uma meia suja com uma rosinha, olha que coisinha. Obrigado, Feliz Natal. Palmas pra ela, palmas pra ela. Mais um chocolate. A Giovana, você tá na bala, filha, pra comer tudo isso aqui. Ó, uma meia. Tem uma doação aqui, ó. Olha, que bonitinho. Um anelzinho. Olha, um anelzinho. Vê se serve em mim. Não, não, não. É tão pequenininho? É o Papai Noel, ó. É o Papai Noel, ó. Papai Noel, Deus do céu. Aqui, linda. É o Papai Noel. Tudo bom, Papai Noel? Oi, tudo bom? O senhor tá um pouco atarantado, eu tô achando. O senhor. Eu digo uma coisa, a gente tá arrecadando umas coisas aqui pra dar pro senhor, justamente aqui, não sei se é do seu agrado. A gente tá arrecadando um monte de coisa pro senhor aqui. O senhor pode escolher qualquer coisa daqui já pro senhor levar, que a gente tá exatamente arrecadando pro senhor. A gente sabe que é a situação difícil. O senhor tá magrinho. Esse bigodinho, dá um close no bigodinho aqui, gatinho. Esse bigodinho, meu amigo, tá muito bom esse bigodinho, viu, Papai Noel? Papai Noel gosta de chocolate? Papai Noel gosta de chocolate, viu? Pode ser o bombom? Pode. Ganhou o bombom, Papai Noel. Muito obrigado. Um abraço. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Dá um beijo no japonês. No próximo bloco... No próximo bloco eu tento convencer barra irritar duas meninas que dizem odiar o Natal. Será que ele convenceu? Irritar e deve ter irritado mesmo. Nossa, João. Obrigado. Obrigado.